Olha, o Shopping Mix veio até essa feira de condomínio e do Bom Viver. Conheceu o estande da Aqualax, esse super cliente da gente que sempre está trazendo novidade, Marcelo, que todo mundo conhece. Oi pessoal, tudo bem? Que vai falar de duas banheiras muito práticas, né? Isso. Para as residências. Vamos começar com essa daqui? Vamos sim. Olha que confortável que é essa banheira, que elegância que tem essa banheira. É uma banheira autoportante, né? Cabe até duas pessoas. Você não precisa fazer alvenaria, dispensa alvenaria e ela é muito confortável. Gente, ela é grandona, né? Ela é grande, tem duas medidas, tem de 1,60 e de 1,80. E ela pode ser equipada com comoterapia, com aquecedor, né? Ela vai todo embutido já, o aquecedor e o motor vai embutido nela. Não faz sujeira, é fácil de instalar. Muito limpa, ela dispensa alvenaria, né? Ela já é autoportante. Qualidade da Aqualaxe. A qualidade é nossa, né? Da Aqualaxe. Essa acho linda. Essa eu vou querer ter um dia, viu? Essa é um design bem inovador, né? Maravilhosa. Design moderno, aliada a alta tecnologia, dispositivo de aço inox. Olha que design que tem essa banheira aqui. É uma banheira de imersão, né? E pode colocar o airbrow também, que é o borbulhador. Aqui também está com ponto de cromoterapia, né? Que é uma terapia das cores, né? E é fantástico. Muito legal. É assim, ela tem um design lindo, ela tem a qualidade da Aqualaxe, a praticidade, que você não precisa quebrar, não precisa construir alvenaria, não precisa, sabe? Qualquer canto do seu banheiro você pode estar colocando ela. Então, realmente, são dois produtos fantásticos, que ele está hoje aqui nesse expositor, colocando as duas, para que o consumidor final tenha acesso, gente. Isso. E fora isso, a gente faz um convite, né? O showroom está lá no Centenário, né? Isso. Nossa, o showroom é bem completo, com uma ampla linha de produtos, né? Uma linha de espadas, ofuros, banheiros, de massagem. Tem um usar que você pode testar, né? É um showroom experimental, lá na Avenida Centenário, número 650. Tá aí, gente. Olha, super dica para você. Procura qualidade de vida. Você que gosta de momentos onde você possa relaxar, não tem banheira melhor do que a Aqualaxe, né, Mar? Aqualaxe, um banho de felicidade.